Este fantástico palácio barroco, construído por volta de 1700, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Tem duas mil salas imperiais esplendorosas, só 40 podem ser visitadas, distribuídas em um jardim ornamental classicamente simétricos, com labirinto e o mais antigo zoológico do mundo. O imperador Francisco José, que nasceu em 1848 e morreu em 1916, nasceu aqui em 1830, casou-se com a imperatriz Cícea, deu a ela um estilo de vida insustentável e passou aqui os dois últimos anos do seu reinado. A antiga residência de verão da família imperial é popularmente conhecida como Castelo de Cícea, a imperatriz. Foi imortalizado nos filmes dos anos 50, com a atriz Romy Schneider, no papel título da então soberana. A grandiosidade do palácio faz frente ao de Versailles, na França. Pontos de interesse. A sala dos espelhos, onde Mozart tocou seu primeiro concerto à realeza aos seis anos de idade. A sala de Napoleão, onde o imperador se hospedou e seu único filho ilegítimo morreu. E a curiosa sala dos milhões, com várias miniaturas de pergaminho. Não deixe de conhecer o Jardim e a Gloriette, o monumento aos soldados, no campo de uma colina, no fundo do castelo. São um espetáculo à parte. Neste, é muito fácil você visitar Chobrum. Tem vários ônibus que param próximo ao Castelo. E se você quiser conhecer todos os jardins, que são muito lindos, você pode fazer um passeio de charrete por toda, que demora mais ou menos uns 40 minutos, e você tem uma boa visão de todo o castelo. Nós demos sorte, pois o templo estava limpo, e além de fazermos esta firmagem, deu para fazer um bom passeio com as charretes e depois andarmos pelos jardins, admirando a beleza desta obra monumental. O Brun é uma das principais atuações turísticas de Viena e, na verdade, de toda a Áustia.